Vamos cantar um pouco de Bruno Marrone hoje, mas dessa vontade. Vamos lá. Eu tô ouvindo a voz, nem precisa me perdoar, sabe? Já não consigo entender, se quem amou pra valer, diz que agora tanto faz, e já não me quer mais, me diz que nunca, nunca. E vai me ligar, na hora em que a saudade e a vontade apertar, na busca exceisante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. E quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história e a vontade de mim. Vou deixar Vou deixar Vou deixar Eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar, sabe? Já não consigo entender, se quem amou pra valer, diz que agora tanto faz, e já não me quer mais, me diz que nunca, nunca. E vai me ligar E vai me ligar, na hora em que a saudade e a vontade apertar, na busca exceisante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Ai, quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história e a vontade de mim. Vou deixar Vou deixar Oh 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 Ooh Deixa